E até a próxima. E até a próxima. Gente, bom dia, né? Boa madrugada. Não adianta, gente. Eu sou ligada nos dois e vinte à noite. Mas olha como é que eu tô de sono. É, cansada. Ultimamente eu tô me sentindo tão cansada. Eu sinto sono cedo, inclusive. Porque uma hora dessa, minha filha, eu não tô com um pingo de sono, muito pelo contrário. Entendeu? Eu faxinaria 10 casas facilmente. Inclusive, acabei de finalizar uma organização aqui no closet, gente. Que tava daquele jeito. E tá organizado, tá decoradinho, tá bonitinho do meu jeito, obviamente, né? E tô muito orgulhosa de mim que eu consegui, gente. Finalmente deixar esse closet do jeito que eu queria. Ainda faltam algumas coisas. Mas assim, dá pra ir. Dá pra gravar uns stories bonitinhos pra vocês. Enfim, gente. Tô muito feliz. Consegui. Ah, e gravei vlog pra vocês. Na verdade, tô gravando, né? Ainda falta finalizar. E aí, gente. É... Gravando o vlog pra vocês, né? E eu tô gravando no meu celular. Só que daí, a ideia era gravar no celular e editar no iPad. Né? Pra mim... Pra às vezes, quando não der pro meu editar vídeo, pra mim já editar, entendeu? Porque eu... Claro que foi eu que comecei a editar no notebook e tudo. Mas, gente. Eu tô já há mais de um ano sem editar vídeo no notebook, né? Eu edito vídeo pequenininho aqui pros stories, lá pro TikTok. Enfim. É... E aí, eu desaprendi a mexer no notebook total. É só o Mils que edita os vídeos do canal, né? E aí... Agora no celular, minha filha. Os editores do celular e do iPad podem me dar. Que eu edito numa boa. Entendeu? Aí, eu tava tentando fazer isso. Só que o que acontece? Não tá passando pro iPad. Não tá sincronizando, sabe? Porque tudo que tem aqui no meu celular, tem no iPad também. Mas não tá indo os vídeos. Não sei o que tá acontecendo. E olha que sempre vai... É... Como eu tava dizendo... E olha que sempre sincroniza. Tudo que tem aqui no celular, fica no iPad. Foto, vídeo, né? Todos os vídeos e foto que eu tiro nesse celular... Vai pro iPad. Mas não tá indo. Foi dois, inclusive, que foi dois que eu gravei. Um de oito minutos e pouco e um de um minuto e pouco. E depois não sincronizou mais e não foi mais os vídeos. Tô com medo de perder esse vídeo. Na verdade, não vou perder porque ele vai ficar aqui no celular, né? Mas eu queria editar no iPad. Porque o iPad é maior, né? É melhor pra editar nele lá porque é maior. Mas aí não vou perder porque eu vou conseguir editar no celular. Mas eu queria muito começar a editar no iPad pra ficar sempre gravando vídeo assim. Exemplo, eu tô gravando dois vlogs pra vocês ao mesmo tempo. Um aqui em casa e outro lá na mãe. Aí o daqui de casa eu tô gravando no celular, né? E o lá da mãe eu tô gravando na câmera. Pra não ficar muito doido, sabe? Não ficar tudo misturado. Aí tô tentando fazer assim. Espero que dê certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, como ela tá focada. Olha a cor da pessoa, gente. O camarão perde. Olha isso. Mas foi, o de hoje foi. Nem apareci hoje aqui, né? Nem fazer a pontinha, nem boa tarde. Boa tarde, meus amores. E aí, como é que tá o foco de vocês por aí? Lá vem meu cabelo mágico. Não adiantou muita coisa não. Não podia, tá? Lavar de novo. Mas é isso. Bora. Oi, meus amores. Boa noite. Tudo bem com vocês? Gente, vou mostrar pra vocês umas comprinhas que chegaram da Shein. É, comprinha de bolsa dessa vez, tá? Vou mostrar pra vocês. Não é só muitas, não. São só quatro. De quatro, gente. Bolsinha pra fazer lequinha, sabe? Aí eu peguei essa daqui, branquinha, olha. Bem bonitinha. Olha. De colocar... Essa aqui é mais de mão, assim, sabe? E de colocar mais aqui. Só se for aqui, assim, ó. Verdade. Porque aqui, ó, não dá. Não dá, gente. Então, acho que ela é mais assim mesmo. Aí, ela é bem durinha, sabe? Bem bonitinha. E ela também vem alcinha, ó. Dá pra você colocar ela de ladinho. Tá vendo? Bem bonitinha ela. Gente, é umas comprinhas que eu fiz lá na Thaís Cosmetics, né? Maravilhosa. Melhor loja de cosméticos de Capanema. Sou suspeita a falar porque eu só compro lá perfume, creme, enfim. Se você já sabe tudo, né? E vou mostrar pra vocês, gente. Comprei essa duplinha aqui, que eu já queria há bastante tempo. A gente já tinha comprado tudo pra ela, que eu amei, inclusive. Mas só que... Eu nem sei se pode, gente. Mas eu tô usando na Mareça. Porque eu achei que combinava muito com ela. Aí eu dei pra ela e comprei esse daqui pra mim. Aí comprei também esses dois rimes aqui. Na verdade, eu não uso, né? Na parte de cima eu uso só aqui na parte de baixo. Porque na parte de cima eu uso extensão. Aí eu já tenho o laranjado, que eu comprei com ela, inclusive. Aí peguei esse rosinha aqui, peguei esse verdinho aqui também. Aí tem outro aqui também. Ah, peguei essa base aqui também, olha. Da Katarina Hill, que eu já queria há bastante tempo também. Aí quando eu ia comprar, faltou. Aí chegou, aproveitei e já garanti. Ó, gente. Ó, essa base aqui. Ela é maravilhosa. Eu comprei ela, né? Eu esqueci de falar pra vocês, mas esses rimes aqui, ó. São da Melu, tá? Aí peguei eles. E, gente, comprei três miniaturas de perfume. Vocês sabem que eu sou a louca do perfume, né? Mas agora, ultimamente também, estou apaixonada nas miniaturas. Quero fazer coleção de miniaturas. Aí eu peguei três. Aí a gente tem muitas para vocês aqui. Abri que nem eu não abri ainda. Nem vi ainda. Essa daqui, primulinha. Eu não vou nem falar o nome, porque eu não... Eu não me responsabilizo pelo meu erro de inglês. Porque eu não sei nada de inglês, gente. Enfim, olha. Comprei esse daqui. Leem aí, ó. Leem esse daqui. Lindo, gente. Perfeito. Ah, é muito lindinho. Depois eu sinto o cheiro, porque agora não estou assistindo nada. Ainda é estupido. Tem também essa daqui, olha. Peguei também na branquinha. E essa daqui, sim. Fica bem bonitinha aqui debaixo, olha. Tem esse detalhezinho aqui de coração. E dentro dela, gente. É só ela mesmo, sabe? Não tem bolsinha nem nada. Bem forradinha por dentro com o corrinho preto. Tipo corinho, sabe? Tanto dentro quanto fora. Bem bonitinha. Olha. Com zíper dourado. Linda, linda, linda. Peguei também uma pretinha basiquinha, né? Que não pode faltar. É quase igual essa branca, como você que fez. Mas só que ela é tipo vinil, sabe? Linda, linda. Olha. Também de colocar aqui. Lookinho. Agora montar o look que é o difícil, né? E ela é só de colocar assim mesmo. É também bem bom o forro de dentro. Que é tipo um corinho bem facinho de limpar, né? Caso suje com alguma coisa. Ela é linda, gente. Olha isso. Uma pretinha básica. Gente, eu tinha ido me deitar. Mas só que eu vou mostrar... Desculpa pra vocês. Mais umas comprinhas. Que eu fiz até uns dias, né? Aí eu vou mostrar pra vocês. Senão eu vou acabar esquecendo. E vou guardar. Preciso guardar também. E eu também tô ansiosa pra ver como que é. Mas não como que é, né? Eu já sei, na verdade. Eu quero mostrar pra vocês, entendeu? Antes de guardar, mostrar aqui rapidinho. E eu acho que eu vou gripar, gente. Porque o nariz tá escorrendo. E a garganta tá doendo também. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Gente, é importante falar uma coisa pra vocês. Que é da mesma coleção. Todos são o mesmo nome. A única coisa que muda é a numeração aqui, tá vendo? Aí, ó. Esse daqui também é a mesma coleção. Mas esse daqui é o número 177. Que é esse aqui que eu tirei o primeiro. Esse daqui é o número 246, né? E olha só que embalagem mais lindinha, gente. Tão fofinha. Tudo em miniatura, gente. Sou apaixonada. Aí, esse daqui também, olha. E esse daqui é esse, olha. É 085. Mas pelo que eu percebi, eu acho que eles também têm nome, né? Além da numeração. Só que os outros eu não vi, gente. Enfim, acho que vocês entenderam, né? Qual é a coisa? Vocês vão pela embalagem, né? Tira uma foto, printa aí e vão. E se você é de Capanema ou região, te convido a fazer uma visita lá na Thaís Cosméticos. Vocês vão amar. Sério, tem bastante coisa lá. Gente, a última e a maior de todas, pra não dizer o contrário, é a minha cara. Olha só isso aqui, gente. Rosinha, perfeita. Mas é pequenininha demais, gente. Não cabe nem meu celular dentro. O que cabe é um cartão, um RG e só. Ó, mas ela é tão lindinha. Dentro também, bem forradinha. Nossa, eu fico imaginando já ela com um lookinho, uma calça de alfaiataria verde, uma blusinha rosa. Me aguardo, que eu quero montar esse look que tá aqui na minha cabeça. Se vai ficar bom ou não, só saberemos quando eu montar ele e mostrar pra vocês. E ela também, ó. Além disso, né, ó. É aquela... Uma, eu só fecho, ó. Achei lindo os detalhes dela. Além da alcinha aqui, vem essa outra alça aqui, que é pra colocar de lado. Porque ela é pequenininha, gente. Então tem que ser de ladinho, sabe? Vai ficar linda demais. Eu queria muito. Vou ver se eu compro outras cores. Branca e preta dela também, que eu quero. Vai essa, compreendo a Shein. Ó, gente. Aí tem esse daqui, né? Que é o último. Cobre o 6. E olha a lembragem, assim. Coisa mais linda. E assim, gente. Eles são mini, né? Mas eles duram bastante. Porque o cheiro deles é daqueles que exalam. Então, uma xeringadinha, você já sabe, né? Se bem que eu tomo um banho de perfume. Mas olha que perfeição. Essa daqui é a coisa mais linda. Linda, linda, linda. E vocês encontram essas miniaturinhas lá na Thaís Cosmético, tá, gente? São lindas demais. E tem outras fragrâncias lá também, tá bom? E vai chegar mais também. E eu quero adquirir todas. Eu já tenho, acho que, umas duas ou três aqui em casa. Não sei. Mas quando chegar mais, com certeza, eu vou adquirir. Tá bom? Então, se você é de Caponema ou região, faça uma visitinha na loja. Eu tenho certeza de arrumar. Tem espaço também de manicure, cabelo, depilação, não lembro, cílios. Muita coisa legal lá, sério. Tá bom? Gente, vocês viram, mostrei pra vocês. A minha mini coleção de perfume. Digo mini, gente, porque tem gente que tem muito, muito mais que isso. Isso aí não é nem um terço de que tem gente que eu acompanho que tem. Né, Vila? Né, perfeitinho? Só que ele acordou pra mamar e não dormiu de novo. Né, meu peito? E, gente, vocês viram que 99 dos perfumes ali estão usados já, né? Porque realmente são perfumes que eu uso. E se eu passo, tipo, dois meses ou até um pouco menos sem usar nenhum deles, porque eu também uso, cada dia eu uso um cheiro, entendeu? Se eu não usar, assim, mais de duas vezes, eu faço o quê? Eu vou e dou pra alguém. É pra minha irmã, pra minha mãe, enfim. Eu sempre tiro pra dar pra alguém. Não passo muito tempo, não, com o perfume. Assim. Eu não sou apegada. Eu amo perfume, mas eu não sou apegada, sabe? Só no que eu realmente gosto. Eu não sou apegada, sabe? E aí Boa tarde, meus amores Boa tarde, gente Amanhã tem vídeo novo no canal, tá? Graças a Deus Gente, tava agoniada já Porque com dois vídeos gravados E mesmo assim Não deu pra postar pra vocês vídeo essa semana Vocês tem noção disso? Ah, se tem dois vídeos gravados, por que não postou, gente? E o tempo pra editar? Quem edita é o amor, né? E essa semana foi muito corrida pra gente E tem o do outro, que eu gravei no celular pra vocês Que ainda não consegui Passar tudo pro iPad Aí tá passando aos poucos, sabe? Acho que tá se sincronizando com o iCloud do celular E tá passando aos pouquinhos Mas vai dar certo E amanhã, agora o de amanhã já é certeza, tá? Amanhã vai ter vídeo Já o amor já vai começar a editar Pra liberar vídeo pra vocês Amanhã Cê estou com um vídeo no canal Pra matar a salada de vocês E é aquele conteúdo que vocês amam Né? De lei Então esperem que amanhã tem vídeo E aí E aí